Vista-se de coragem, lance de sobre si essa capa de medo. Revista-se da armadura de Deus. Vá para o seu combate, sabendo que a sua vitória será muito grande. Não desista dos seus sonhos. Não tenha medo da escada grandiosa que se apresentou diante dos teus olhos. Não tente contemplar toda ela. Olhe para o primeiro degrau. Seja ousado. Dê o primeiro passo. Por isso, suba esse primeiro degrau e dê início a uma nova caminhada, a uma nova carreira, a um novo tempo em sua vida. Outra vez te falo. Seja você quem você realmente é. Não formate a sua vida. Não molde o seu existir. Em palavras negativas, em coisas que as pessoas falam, que nem sempre refletem em algo que confirma ali que elas querem o seu bem. ame a sua família, lute por sua casa, não desista dos seus, não renuncie aos seus planos, aos seus projetos. Siga em frente. Está difícil. Não desfaleça na fé. Persevere em oração. Coloque Deus na frente de tudo e tudo dará certo na sua vida. Eu sei que você está vivendo dias difíceis, mas agradeça a Deus por cada amanhecer na sua vida. É uma oportunidade que você está recebendo de refazer planos, de refazer trajetos, refletir sobre a vida. Voltando atrás, lá exatamente no ponto onde você caiu e se reerguendo para a vida e dizendo Eu vou vencer porque Deus está comigo. O Senhor dos Exércitos jamais me desamparou. Repito para você o que já disse tantas vezes. Cair uma vez, duas, três ou outras tantas em uma guerra não é sinal de que você perdeu essa guerra, de que você perdeu a sua batalha, de que tudo está acabado na sua vida. Não, o homem de Deus, a mulher de Deus, faz de cada tombo, de cada queda, um aprendizado e se torna cada vez mais forte. Sabe, as hostes da maldade têm lutado fervorosamente, ardentemente, contra as pessoas que amam a Deus. Na sua vida não é diferente. Você tem percebido ao longo dos anos quantas coisas têm acontecido, quantos planos maléficos que são ali feitos contra você para tentarem te destruir, te roubar e até matar a sua alma. Mas você tem sido valente. Apesar de todo o turbilhão de inconstâncias que você vem sofrendo, de ataques, você está de pé, porque o Senhor tem te sustentado, não tem te deixado prostrado. Nas lutas do dia a dia, Ele tem segurado nas suas mãos e você está aí, ainda com esperança, acreditando em dias melhores para a sua vida. Continue, meu amigo, continue, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se revestindo, se armando das armaduras de Deus. Empunha a palavra do Espírito. Na outra mão, empunha o escudo da fé. Continue se calçando com o Evangelho da paz, tendo sobre a sua cabeça o capacete da salvação. revista-se cada vez mais da couraça da justiça e assim você se sobressairá e vencerá cada um daqueles que se levantam contra você e contra a sua vida e contra a vida daquelas pessoas que tanto te amam e que você ama também. Você tem grande valor para Deus, tem grande valor para muitas pessoas, é importante para elas, elas precisam de você. Não desanime, não desista dessa caminhada gloriosa. Você tem carregado num cesto especiarias, perfumes, coisas importantes que têm sido motivo de alegria para muita gente. Que seja isso motivo de alegria para você também. Reconheça quem você é, assuma a sua personalidade e não deixe que críticas destrutivas venham te abalar. Elas são como dardos inflamados, vindos da parte daquele que não te ama, que usa pessoas invejosas e cobiçosas que querem cercar o seu caminho e impedirem que você seja realmente uma pessoa feliz. Mas o mal, ele não tem vez contra aquele que já entregou os seus caminhos ao Senhor, contra aqueles que confiam em Deus. Nós sabemos, meu irmão, nós sabemos, minha irmã, que quando depositamos a nossa confiança em Deus, Ele faz coisas grandiosas em nossas vidas. Estou te transmitindo essa mensagem para te dizer que o tempo do choro vai passar. Essa nuvem carregada que te anuncia uma tempestade destruidora, a uma só palavra, ela será desfeita. Outra nuvem aparecerá branda e trará para a sua vida uma chuva mansa, cheia das bênçãos celestiais. Tudo o que você pensou que tinha morrido debaixo da terra do seu coração vai nascer. Sementes germinarão, se transformarão em grandes árvores frutíferas, frutos doces serão colhidos e você vai cantar a sua vitória. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa justa. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Suas folhas não murcham, não caem se não for a permissão de Deus. Seus frutos virão na estação própria e tudo quanto você fizer prosperará. O Senhor está com você. Todos os dias Ele estará com você. Repreende as lágrimas, repreende esse choro, levante a cabeça. Estou aqui para dizer que Deus te ama e eu te amo também. Muitos que estão ouvindo essa mensagem eu não conheço pessoalmente. Outros até conheço. O que importa é que nos conhecendo ou não, próximos ou não, nossos corações estão entrelaçados, movidos por uma mesma fé, seguindo na direção de Deus, porque é de Deus que vem a libertação, que vem a nossa vitória. Mas tudo isso é pela fé. Tenha fé. Encerro essa mensagem te dizendo você não é um perdedor, você não é um perdedor, não é uma perdedora. Já é mais que um vencedor e uma vencedora na presença de Deus diante dos seus adversários. Hoje a mesa pode estar um pouco vazia, mas amanhã ela estará repleta. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Teus inimigos verão que Deus está com você, que Ele está na sua vida. Confia em Deus. Essa confiança é muito importante para que você dê o primeiro passo diante de uma caminhada que será um grande sucesso. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te fortaleça, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe,